Música Para a perícia de Mato Grosso do Sul, Neide Mota Machado cometeu suicídio. A ex-médica foi encontrada morta há três meses enquanto aguardava o julgamento por prática ilegal de aborto. Os paldos periciais confirmam. Neide Mota Machado morreu em consequência de uma parada respiratória. Foram três meses de uma minuciosa investigação da coordenação geral de perícia. A hipótese de homicídio está descartada. Para os peritos, a ex-médica cometeu suicídio. Não havia lesões que indicassem violência no corpo da vítima. O local também não havia nenhuma suspeita de que outras pessoas estiveram envolvidas. Então foram analisados chicletes, dentre outros materiais encontrados dentro do veículo e que caracteriza que só havia material genético da própria vítima. Tudo caracteriza que houve um suicídio. A ex-médica Neide Mota Machado foi encontrada morta em novembro do ano passado dentro do carro dela com uma seringa na mão na porteira de uma chácara onde costumava comprar leite no Jardim Veraneio, em Campo Grande. Junto ao corpo de Neide foram encontradas seringas e ampolas de cloridato de lindocaína, um anestésico usado em cirurgias. Os peritos sabem que a substância não seria capaz de provocar a morte da ex-médica. O que eles investigam agora é o que teria provocado a parada respiratória. Neide Mota Machado foi denunciada em 2007 por manter uma clínica de aborto por 20 anos. A ex-médica foi presa em julho. Aguardava o julgamento em liberdade. As investigações apontam que aproximadamente 10 mil mulheres foram atendidas na clínica de aborto de Neide Mota Machado.